Associações, aqui é o Mestor Nacional, a gente vai começar aqui a partida com os viewers, eu tô jogando aqui, todo mundo aqui entrou junto, tô fazendo o Jax Jungle, tô com a viewers na mente, eu tô com muita vontade de testar ela, tenho certeza que vai dar certo, e espero que a gente consiga ter uma boa partida. Se vocês estão acompanhando aí, seja na live, seja no YouTube, eu sempre peço aí pra deixar aquele likezinho pra fortalecer, e não esquece de mandar um big bicep no comentário, alguma coisa sempre pra também tá crescendo, e a gente aumentar a nossa distribuição, seja no Facebook, seja no YouTube também, tá? Live sempre, de segunda a sábado, a partir de 19 horas, então se você não seguiu ainda, já sabe, segue aí. Estamos aí, 1 minuto e 4 de jogo, a movimentação básica no começo, a gente viu a Nico chegando, jogando umas skillzinhas, nada demais, tô aqui com o Darkness e com o Safajinho pra me ajudar no Blue, eu comecei com o W, mas o E também é muito bom pra começar, pra você tomar menos hit, se o Darkness puder dar uma corzinha, sei lá se ele pegou, né, talvez pegou o quê? É um ataque de K, então, tá um K no mínimo, o Jax é o seguinte, você sempre bate o A, o auto-ataque, ah, mas teve o Shield lá, bate o auto-ataque e reseta no W, e aí é o que você tem mais é, por que eu peguei W? Pode ir, Darkens, pode ir. E aí, quando você tá fazendo o monstro, você tem que esperar a animação do monstro sair na horinha pra você dar o E, porque aí você consegue bloquear um, esquivar um ataque extra. Sei que eu perdi bastante vida, mas eu não usei o Smite, eu gosto de usar o Smite no Sapo, no Lobo. Então eu perco um pouco de HP aqui e a gente Smite aí. Desse jeito. Posso ir andando e ir batendo. Beleza, já põe um ponto em cada. Daqui a gente vai pra Red, talvez faz Galinha e vai com o Aronguejo, ou não. Encontra um Chaco, então aquele Invade sempre é perigoso. Como tá de Blue, o Jax não gasta muita mana ainda. Ó, se eu quiser garantir o Aronguejo, eu tenho que chegar antes do outro, mas... Não tem necessidade aqui. O melhor fazer aqui é só um campo a mão. Cover Aronguejo, então eu chamei o time. Ai, na verdade é o Kartus, né cara? Pensando que era Chaco, Jungle e Kartus, time. Tô viajando, o Chaco tá top. Quem é o próximo? O Kartus começa a Blue, né, geralmente. Vamos ver aqui o Niko aqui, difícil. Poxa, se eu tivesse dado o Flash indo pra cima com tudo, talvez desse. Vou só passar aqui, que a gente não sabe, né. O Kartus tava ali, cê viu? É 1200 o item que eu quero fazer, então eu posso ficar brincando aqui e ainda fazer uns campos de selva até entrar os 1200. Tem necessidade de correr, né. Também tem o que eu quero fazer primeiro, se chama Tiamat. Ele dá dano em área. E é bem bom. Eu vou refazer a Jungle. O problema é que a galinha vai demorar um pouquinho, né. Eu não fiz o Droog lá. E o Kartus tá limpo. 0x0 o jogo já, 4 minutos. Meu time, com exceção do Chaco, né, porque o mundo tá avançado. Deixa eu ver se já dá pra fazer. 1200. A galinha vai voltar em 15. Então eu vou no Krug, que é o tempo de eu chegar no Krug. Depois eu desço pra galinha e faço galinha também. Eu já não preciso fazer galinha, só faço Krug. Tranquilo. O grande do Chaco é muito ouro. Beleza, terminei. Aí agora sim, a gente vai fazer a Tiamat. Aí fica mais suave pra fazer a Jump. E o item que a gente vai fazer é a Indra Rei Voz. Ela dá uma ferida universal. O que é muito bom pro... Pro Jax em si. Porque aí eu posso estar fazendo a... Vou recuperar a vida em todas as habilidades e dano. Porque é uma pessoa universal. Então, melhor desse jeito. Obrigado, Richard. Obrigado, Claudio. Tá? Pro comentário. Tô meio focado aqui, né? Conversar com vocês. Então... Mas... Tô bem. Ó, vou quantiar a mágica. Ficou bem mais fácil. Vou fazer galinha. Vou fazer outro negócio. Vou agarrar. Deixa eu ver. São dois no meio. O Dronguejo acabou de nascer aqui. Talvez fizeram. Talvez não. Cadê? Tem não. Aí ele fez. Aí ele tava fazendo. Se ele estava fazendo. Primeira kill saiu. Mas... Ao custo... Deu morrer ali pra torre também. O farm tá igual o meu e o Karsten. Então a gente tá bem. Ele já tinha voltado. Eu voltei agora. O item mítico que eu quero fazer. É a força do vendaval. Essa aqui. Vou pegar a velocidade de ataque. Uma bota. E uma pin. Agora a gente tem a opção. De fazer o drag. Mas... Se eu pegar o level 6. Eu vou fazer o drag muito mais rápido. Porque o ultimate do Jax. A cada terceiro golpe. Ele dá um dano extra. Tipo mata crack. Então com isso aqui. Eu vou fazer o drag muito mais rápido. Então faz o... Vamos lá. Eu tenho que smitar também. Já vou entrar no smite já. Vou precisando. Vou direto pro dragão agora. Surar que eu tô tirando a visão. E se eu não me engano. O ataque do dragão é mágico. Ele não esquiva no Jax. Que testa. Mas tá vendo? Você não esquiva nos ataques do drag. Puxa, 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 puxa. 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 É, eu perdi, time. Perdi. Foi triste isso aqui, né? Perder o dragão assim. Foi bem ruim. Eu peguei a eliminação. Mas a gente recupera. A gente vai recuperar. Vai pro YouTube? Vai. Vou ganhar, né? A gente ganhar. Eu creio que a gente vai ganhar. O jogo tá pegado. Vamos nessa. Deixa eu ver, ó. Tem... Tá ali. O Aronguedo nascendo. Opa. Beleza. 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 Soraka é a mãe? Valeu, soraka! Ah, tinha que ter uma coisa. Vamos lá? Ó, Chaco sem Q. Sem mana. Pode ser uma oportunidade de pegar ele aqui. Que cacho. Ele tem Q. Ele tinha mana, ele tinha mana. Tinha mana, tinha mana. Não tinha o que fazer. Pensei que ele estava com a mana baixa, mas ainda dava para ele usar a skill. Então, tá assim. Legal. Agora é a punha de Deus. Apertos no Bat-Lane. Vamos fazer o Aralto. Ah, passa aqui. Vamos tentar pegar para a ricada, que aí eu ganho bastante gol em 300 de ouro. Vamos tentar alguém aqui. Recua aí um pouquinho, Veigar. Vou roubar o Karts aqui. E já... Enquanto o Karts pode chegar, vou guardar meu E. Ah, não vou usar a E no Minion, no monstro. Defende lá, Rinec. E aqui, aqui, aqui. Pô, acabei matando o cara de novo, mas infelizmente a Rinec chegou perto, e aí não consegui sair. Então, vamos lá. Força do Vendaval é o item que a gente quer fazer. Eu não preciso fazer a Hidra Raivosa de primeiro item, porque ela é um item que não vai me dar muita coisa. E esse item aqui que eu estou fazendo, ele é muito, muito poderoso. O dragão, 38. Então, agora eu vou soltar o Aralto no mid, o Kork ajuda, tá? Vou correndo, mas acho que não vai dar para pegar as barricadas. Eu vou tentar chegar e a gente vai, tá? E aí eu já vou direto para o drag depois. E aí tentar pegar esse drag. Pode ir, ele pode vir junto. Será que eu posso tartar ele lá? Se quiser. Então, eu já estou soltando o Aralto aqui para ver se eu pego pelo menos umas duas barricadas. Ó, o cara está sem mana ali, talvez a gente pegue até tudo. De lado. Ó, o cara está sem mana também. Bata na turma, bata na turma. Puta, soraca! Deu certo, time. Turaco é o resgate. O Arcarid já precisou demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá esquecendo... Ah, é verdade, eu estou esquecendo de juntar com o Jax. Eu esqueço que o Jax tem uma habilidade que dá armadura e resistência mágica. Bem lembrado, obrigado, Intel. Ok, a gente tem a força do Vendaval agora, tá? Ok, então vamos lá. Vamos voltar, fazer a força do Vendaval e fazer um item que é bom contra o time deles. A gente tem 3 AP, 4 AP no outro time. Então, eu vou fazer a bota de resistência mágica, porque o Shaco está fazendo AP também. Passo de Mercúrio. Então, agora o que acontece? A força do Vendaval é o seguinte, você clica nela, ela dá um dash, você dá um flash para frente. E depois você aperta o Q. Então, você consegue diminuir a distância, diminuir a distância muito grande com o Jax. E aí, é só bater. Você vai stunar e vai bater. E só isso. Muito, muito, muito boa. Eu vou matar o E-Mid. Ver se tem sentinela. Tem uma sentinela aqui. Mais ou menos assim. Entendeu? Cartes fazendo Aronga. Não tem um Minion aqui para a gente pegar. Beleza. O cara está fazendo Morelia, não fez nada até agora. Dois, se a gente dá três tacadas. Boa, boa, Vigar. Tranquilo, vai nascer o Aralto em 39. Esse chaco está chatinho aqui. Ah, vou entrar e roubar a jungle dele aqui. Pronto para a batalha. Só esperar ele chegar aqui. O Cartes já está vindo. Aí. O Cartes é muito previsível, porque ele só joga de um jeito. Pode ir para o top lá. O Cartes tem que colocar a Farming. Aí você espera no campo, ele já vai chegando. Eu estou achando que demora muito, né? A Força do Mandaval demora muito para voltar, mano. Aproveitado. O Cartes tem que colocar a Farming. O Cartes jogou bem. O Cartes jogou bem. O Cartes jogou bem. Porque ele não mora e eu tinha a Flecha. O Cartes tem que colocar a Farming. Eu voltei. Vai voltar o dragão em 30 Então eu vou dar recal Ah, vou soltar esse aralto Segura aí o drag Belezinha, voltei Agora eu posso fazer A hidra raivosa Ou eu posso fazer Semblante espiritual Eu acho que é o mais roubado Porque a gente tem uma soraca Então eu vou de semblante espiritual agora E depois eu termino os itens De dano O que eu fosse fazer de dano aqui Se eu fosse achar um dano Seria Como é que é o nome? Coletora de essência Coletora de essência é o mais quebrado Agora Porque dá muita mana da crit O comba com a venda balta E eu tenho dano extra Quando você dá o ataque Depois de usar uma habilidade Então é bacana Vai dessa vez Não, dessa vez não Não, dessa vez não Não, dessa vez não Eu vou te Vamos lá, vai te sair. Tem um Shaco aqui, eu acho. Ah, estou bem. Ah, não era o Shaco não, era quem? Nico. Tá, vamos acelerar a jungle. Bora. O limite da razão é bom também. Nesse jogo. Eu estou fazendo o semblante espiritual por conta da Soraka e por conta que eu vou fazer a Hidra Raivosa. Então a semblante vai me dar muita cura. Então essa é uma vantagem muito boa. Eu usei o Vendaval sem querer. Estou acostumado com a Tiamat e eu pensei que a Tiamat eu sempre ponho no 1. Será que tem um Hidra aqui? Mara que não, né? O que é isso? O que é isso? Tudo de gente aqui? Agora sim, vou fazer a Hidra Raivosa. Porque agora não tem por que eu não fazer. Porque aí a gente já completa mais de fins lendários. Ali tem um lendário de 3% move speed. Tá, essa então foi uma mortezinha boba que eu fiz. Se eu tivesse o item e não tivesse usado ele na jungle ali, eu tinha matado a Niko. Ele dá um danozinho bom também. Tá dando 287. É um dos itens que tá dando mais dano agora, pela verdade. É o person do Vendaval. Todos os outros itens de dano foram nerfados. Praticamente. E o person não foi. Beleza. A gente tem um Baron safe pra fazer. Preciso de ajuda só de um player. Pra fazer o Baron. Quem quiser. Vamos lá. Um Aquamina perdida. O problema é que tem o... Trequinho aqui. Não dá pra entrar. Vou atacar aqui. Você eliminou um inimigo. Começa aqui comigo, Renek. Ah não, tem esse treco aqui. Deixa quieto, deixa quieto. Vocês vão vindinho. Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim. Agora não tem roubo de vida, então... Faz errado. O meu dano foi abaixo. O meu dano tava melhor. O card tá lá no dragão, ó. Eu vou fazer o raid pra fazer 1.750 Pode deixar o raid pra mim Ah é Então de barra pode ser QG Pode ser QG, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos empurrar isso aqui Tenho Hydra Base Vamos lá, vamos lá Tô vivo Tô nada Soraka Dessa vez a Soraka não salvou Ai ai Taco bem chato, eu achei que era o clone Tá, aqui agora a gente tem duas boas opções O limite da razão, que vai me dar mais resistência mágica Um dano ao contato muito legal E a gente tem a opção de fazer a coletora Que vai dar crítico e regeneração de mana Melhor aceleração de habilidade E tal Nesse jogo particular Eu acho que o limite da razão é melhor Porque ela dá velocidade de movimento Quando eu ataco Então toda vez que eu bater A gente vai ganhar velocidade de movimento Eu matei o Chase E isso vai ser legal pra conseguir Como é que fala? Um kite pra frente Vamos dizer assim Um kite pra frente Vamos lá Já posso vender a bota A poção A gente vai puxar esse item primeiro aqui Então o limite da razão é me deixar mais tank Com o adversário muito AP Tem 4 AP Nenhuma Tristana aqui não tá afidada Então não tem muita necessidade de fazer armadura E nem se tivesse eu ia fazer armadura Não tem necessidade que eu consigo desviar das skills Usa ali de boa E desse momento pra frente Eu consigo fazer um sprint push Muito bom Meu time acabou morrendo ali Com 3 contra 4 3 contra 5 Entendi Certo Sobrou o Jin Eles vão se dividir Agora é Normal isso fazer E a gente tenta pegar a Niko aqui Já viu que ela tá sem o As vezes galera Você pode esperar Pra dar o Vendaval Pra dar o Vendaval Porque se o cara der flash Você pega e dá o Vendaval Se você tiver no alcance Você não precisa sair entrando com tudo Foi o erro que eu cometi aqui Eu podia ter entrado nela Sem precisar dar o Vendaval Cara Foi bobeira E tem o Dragão em 42 Eu vou demorar 49 Pra nascer Então Fiz uma bobeira aqui Porque eu não podia ter ido na Tristana Se fosse no Kark Ele morria Na Tristana Pula Eu dei mole Fiquei no meio de 3 ali Bobeira pra caramba Foi erro Não erro Não erro Cuidado aí Canato Sai correndo reto não Tá bom Vocês não precisam fazer o Dragão agora Não precisa Só cover Fique esperando Fique esperando Fique esperando Só espera Não bate no Drag Não bate Só recua Só recua Só recua Aí Aí Boa Tem TP O top O Vigor tem TP Dá TP pra aquela torre Quebra ela lá Vai Vigor Vai lá Vai lá Vai lá O Kanato Ó O Kanato não tá aqui No boss O que é isso? Também é a Box do Chaco Põe 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 Boa Ixi Tá tudo morto Já era A gente tem o Barão Boa O Akaw Tem as duas Pronto para a batalha Soraka vem comigo pro Barão E o resto fica Tá Já vou iniciar aqui Abra no Inibidor Se ele sobe Bora Tá bom Esse jogo Que vendido Será que eu tomo muito Dark Pra me curar Não precisa curar não Dark Eu tenho Eu tenho No Inibidor No Inibidor Tem o limite na base Tamo grande Tem algumas boas opções pra fechar a build Mas vamos dar uma olhada no time deles E aí a gente avalia e vê o que a gente faz A gente pode fazer mais resistência mágica Não pode ter natureza A gente pode fazer Mais dano, pode fazer Um crítico Muito item bom pra fazer Uh, fui beitado Bosta hein Tô a fim de ficar brincando com o Chaco Pô Vai, vem tá dando Tão de caixa O cara pôs um trilhão de caixa O cara pôs um trilhão de caixa Flash também ajuda Agora Agora O Tristan não conseguiu fugir Bello game aqui com os viewers, claro, bello game com os viewers, gostei, ah, ótimo